Enigmático, revelou conhecer a verdadeira natureza da máscara da verdade. Veratas, ele disse, a máscara não apenas revela verdades, mas também testa o coração daqueles que a usam. Você pode escolher ser uma força de cura ou destruição. Helena ficou perplexa com as palavras do forasteiro. Ela refletiu sobre o impacto que suas palavras tinham causado e percebeu que, embora a verdade fosse poderosa, o modo como era expressa poderia moldar o destino de Viridium. Decidida a usar sua posição para o bem, Helena começou a aconselhar as pessoas com empatia e compaixão. Ela incentivou a reconciliação entre amigos e familiares e andou o vilarejo em direção a uma era de compreensão e aceitação. À medida que os dias passavam, a energia em Viridium começou a mudar.